E aí pessoal, tranquilo? E essa aqui é mais uma Sexta Shell, a Sexta Shell de número 6, então é Sexta Sexta Shell, isso é um tremendo de um trava-língua, né? E hoje nós vamos analisar os scripts do desafio dessa semana, que é o desafio de criar um menu em Shell para listar atualizações de canais no YouTube. Ou seja, o YouTube tem escondido um RSS, a ideia é ler esse RSS de alguns canais que a pessoa esteja acompanhando, montar um arquivo com esses canais, com as informações desses canais. E ao abrir o menu, nós teríamos uma lista dos canais e selecionando um canal, a gente teria a lista dos cinco últimos vídeos, das cinco últimas postagens de vídeo nesses canais, do canal selecionado. Então, esse era o desafio da semana. Para quem não acompanhou, eu vou deixar na descrição depois o link do nosso repositório lá no Codeberg, onde ficam todos os nossos desafios, para que vocês possam rever, acompanhar pelo vídeo e também dar uma olhadinha nos scripts que os colegas aí fizeram. Dessa vez, participaram do desafio o Robson, que foi o primeiro a mandar um script, né? O José Almeida e o Altair. Os três são bastante constantes nos nossos desafios aqui. Esse aqui é o segundo e eles participaram dos dois. Quem não participou dessa vez, mas também acho que só participou... Ah, sim, o primeiro o Cretil participou, não foi o Cretil? Caiu? Não, está ali o Cretil. O Cretil participou do primeiro e, aliás, foi uma solução muito legal. É que eu estou achando que esse é o terceiro desafio, por algum motivo eu não estou me lembrando. Ah, sim, porque teve aquele desafio do Igor, né? O desafio do Igor também fazia parte, foi de onde surgiu a ideia de fazer regularmente os nossos desafios aqui na Sexta Shell. E antes da gente começar a falar desse desafio, que vocês já estão vendo aqui no vídeo, eu queria já deixar registrado o desafio da semana que vem. Eu vou colocar direitinho lá também no repositório, né? A explicação completa, como essa aqui que vocês estão vendo no vídeo. Mas, já para antecipar, é o seguinte, eu quero fazer um sistema de enquetes para a gente usar para as enquetes do canal, do grupo do Telegram, da sala da Matrix. Então, alguma coisa totalmente independente disso. A gente vai fazer um script em Bash, que depois será transformado em um CGI, um script CGI. Para rodar lá no meu servidor, né? E aí a gente ter acesso a uma pagininha e tal. Mas, todo o processamento dos dados seria feito por esse script. Então, para a semana que vem, para a sexta-feira que vem agora, a gente vai tentar elaborar uma simulação desse comportamento de uma enquete, do funcionamento de uma enquete, no nosso Shell. Primeiro, ele tem que funcionar no Shell. A adaptação, depois a gente vai implementando as ideias, isso é o que menos importa. Não pensem em CGI quando fizerem esse desafio, quando participarem do desafio. A ideia é simular o funcionamento de uma enquete super básica, aqui mesmo, no terminal. Tá certo? Antes, também, eu queria dar uma boa noite para todo mundo que está aqui com a gente hoje. O Cretê, o Robson, o Zé Almeida, o Leonardo, o Faustino, o Altair, o Dudu, o Rafa e agora chegou o Arthur W. Muito bem-vindos e a gente vai se divertir. Vamos brincar, né? Bom, eu já dei uma geral sobre o desafio. A ideia é realmente fazer um menu para acessar feeds de RSS do YouTube e abrir o vídeo selecionado, por último. Tem algumas regrinhas. Primeiro, eu limitei os utilitários que poderiam ser utilizados nesse script, além dos próprios comandos internos do Bash. E também, eu fiz aqui algumas recomendações especiais, como por exemplo, tem o registro de canais em um arquivo separado. As fontes, né? Que a gente fala, o nome do canal e o ID desse canal, principalmente, são as duas informações mais relevantes que a gente precisaria ter nesse arquivo de sources, de fontes, de feed. Não importa o nome. Mas esse arquivo tem que estar na mesma pasta do script, tá? Para a gente poder fazer os testes. O tratamento de erro aqui, dessa vez, é obrigatório. Agora, com um detalhe a mais, as mensagens de erro tem que ir para STD ERR, ou para a saída padrão de erros. Além disso, só um minutinho, desculpe o pigarro, tá bem seco aqui hoje. As strings das mensagens de erro tem que ser separadas do código que exibe o erro. O que eu quero dizer com isso? Em algum momento, você vai mandar dar um eco da mensagem de erro. Essa mensagem não pode estar escrita ali junto com o eco. Ela tem que estar separadinha, numa determinada área, onde, se você faz um script organizadinho, estão todas as mensagens. E aí, cada mensagem é associada a uma variável. E aí sim, essa variável que seria utilizada pelo comando para fazer a exibição da mensagem. Isso é um procedimento, primeiro, que organiza bastante o nosso trabalho. E, segundo, que serve, inclusive, para a gente depois trabalhar uma tradução do script. Então, tem várias utilidades esse tipo de organização. Os avisos, os warnings, se houver, né? Se o script não passar pela situação de dar avisos ou, então, de dar mensagem de erro, né? Mas, enfim, se der algum warning, ele não pode ser um erro fatal. Porque é muito comum a gente pensar assim, Ah, se não tiver com essa determinada informação passada, mata logo o script. Mas, às vezes, não é necessário. Às vezes, você pode estabelecer um valor padrão, né? Você só avisa o usuário, olha, aviso, é melhor se você fizer dessa forma, né? Então, o warning aqui, não ser fatal, também era um requisito. E, por último, os erros fatais, esses sim, devem causar a saída do programa com status diferente de zero. Isso significa o quê? É que, muitas vezes, por falta de alguma, de novo, de alguma informação passada ou algum erro daquilo que deveria ser, da ausência daquilo que deveria ser passado pelo usuário, eu já vi muito script por aqui, o pessoal simplesmente encerrando o script, mas não tomando cuidado de mandar um código de saída, um status de saída, né? Então, com erro ou sem erro, o script estava saindo com status zero, que significa sucesso. Então, eu só pedi para tomar cuidado com isso. Tem que ser diferente de zero, para que a gente possa, depois, capturar essa saída e dizer, enfim, numa lista de comandos, verificar, olha, o comando anterior saiu com sucesso ou não, entendeu? Ou até no if, o if testa comandos. Se o nosso script estiver sendo testado por um if e a saída dá zero, mesmo que o script, de fato, tivesse sido interrompido por um erro, para o if é sucesso do mesmo jeito, entendeu? Então, daria esses probleminhas, tá? Então, esse aqui era o desafio. Mandaram os seus scripts, o Altair, como eu falei, o Zé Almeida e o Robson. E hoje, em especial, por se tratar um script um pouco mais complexo, eu tenho aqui as minhas análises, né? Algumas coisas que eu quero comentar depois. Já devem estar olhando lá no repositório, pelo visto, porque eu já passei o link para eles. Ah, não, mas eu não fiz o comite dessa análise, então vocês não estão vendo ainda. Vocês vão ver comigo aqui depois. Mas eu queria que vocês assumissem agora para explicar os seus scripts e as suas decisões para o pessoal. Tá joia? Vamos lá, então, Zé? Vamos lá, o Altair. Robson, tudo bem? Tem jeito, vamos lá. Então tá, eu vou começar em ordem alfabética, tá, Robson? Não é preconceito com você, que você acaba ficando por último sempre, né? Não, eu só prefiro. Ah, então tá bom. Então, eu vou abrir aqui, eu vou entrar na pasta do Altair. RSS Tube. Se eu tinha um traço, né? Desculpa que na hora aqui, eu de passar, eu tirei o traço, viu, Altair? Sem problema. Mas vamos fazer aqui, ó. VIRSS Tube. Tá? Deixa eu fazer um negocinho aqui. NU, né? Ah, não, é 7NU. Isso, agora sim. Eu só dei uma mexida aqui num formato, mas o resto tá exatamente como você mandou, tá? E eu removi, como eu falei no começo aí, antes da gente começar, o Altair mandou pra mim com os dados, né, dessas fontes dos vídeos, né, desse RSS, aqui no próprio código. Mas eu já fiz a separação, tá certo, Altair? Eu dei o nome que você deu mesmo. Sim, eu vi lá. O que tá aqui, ó, é o Sources, tá certo? Sim. E tá funcionando, tá? Ele tá enxergando o arquivo Sources, tá? Como você previu. Bom, por onde você quer começar a explicar o seu script? O que que seus, como o seu script funciona? Bom, a primeira coisa é o seguinte, foi me basear nas informações que você deu lá na requisição, porque eu não sabia como chegar naqueles dados ali. Em princípio, pegando aquele link, aí eu fui procurar saber como eu consegui o ID de outros canais que eu coloquei aí como demonstração, né? Que você tinha colocado dois, né? O seu e do Cretil. E eu fui procurar saber lá como eu chegar ali no YouTube e consegui achar o ID do canal. O único jeito que eu consegui ali foi chegando ali em cima de um vídeo ali, e clicando direito lá na tela eu tinha, eu conseguia ver o código fonte da página e eu consegui achar o ID do canal. Eu não, uma das maneiras do motivo, porque eu não fiz ele executando a partir do arquivo sendo fornecido como parâmetro, né? Como argumento aí da execução, é porque eu não sei como pegar esse valor sem ser por ali, entendeu? Uma função no script que fosse lá e buscasse aquele ID do canal. Certo. Por isso que eu já mandei pra você dizendo que aquele requisito ali não foi cumprido. Só pra quem tentar fazer ou reproduzir esse desafio depois, a partir desse vídeo, o ID do canal do YouTube, apesar que eu não recomendo o pessoal aí ao YouTube, mas enfim, pra fazer o exercício, né? É quando você entra no canal, lá na barrinha de URL, o último código que aparece é o ID do canal. É só aquele monte de, é uma sopa de letrinhas e números ali, que como tá aqui, ó, basicamente esse daqui, eu acho, ó. Esse aqui é o ID do canal do Creteu, tá? Sim. Então, indo lá na página do canal do Creteu, vocês vão ver lá na barra de URL um endereço e esse código vai aparecer. Isso é o ID do canal, tá? Indo lá na página do canal, né? É, na própria página do canal você tem essa informação. Aí é fácil você depois aumentar essa lista, colocar seus canais favoritos, enfim, e acompanhar tudo pelo terminal, né? Fica bem legal. Bom, deixa eu sair do modo visual e vamos lá. Então, beleza, esse era o primeiro problema. E só pra quem não percebeu ainda, a informação tá aqui, ó. Eu tinha colocado lá no desafio também, que você tem esse endereço completo aqui, até Channel ID, né? É a mesma coisa pra todos os canais. Você, indo a esse endereço e colocando igual e esse número, esse código que eu acabei de mostrar, em seguida, o que você tem é o feed RSS do canal que você acompanha. Então, você pode colocar esse feed, por exemplo, no seu cliente de RSS favorito e acompanhar também as postagens, né? No caso do terminal, a gente já fazia isso, o Simplex estava aqui, mas já saiu, mas a gente fazia isso com o Newsbolt, né? Que é um cliente RSS muito legal, né? E a gente passava esse endereço pro Newsbolt pra acompanhar pelo terminal as postagens nos canais do YouTube que a gente acompanhava. É bem fácil, bem interessante essa forma de utilizar o YouTube sem precisar entrar lá no site deles, na plataforma e também não precisa nem ter conta pra poder fazer isso, né? É bem legal. Mas seguindo em frente, vamos lá. Então tá. Então, por onde eu comecei? Primeira coisa era, eu fui baixar aquele arquivo lá, o RSS, o feed, né? Pra poder saber o que eu tinha que buscar ali, naquele ponto. Tentar achar, localizar nome dos vídeos, né? O título e o link em si, né? Pra depois eu fazer a concatenação aí pra poder reproduzir. Que eu chamei, eu considero que isso aí seja o núcleo do script propriamente dito. Então, foi onde eu me concentrei a maior parte do tempo pra tentar resolver essa parte primeiro, pra depois ver o que eu conseguiria fazer depois. Certo. Então, usando aí os exemplos que você deu aí, eu conseguia colocar, reproduzir ali normal e tal. Aí, a partir dali é quando eu comecei a criar as variáveis pra começar a indexar os canais que eu queria utilizar. Certo. Depois que eu deixei ele funcionando ali... Pera aí, aí indexar você tá indexando aqui, né? Aqui e lá no WGET. Tá. E por que que você limitou em 5 aqui? É porque, na realidade, eu... Deixa eu ver aqui. Eu já tinha pego os arquivos lá embaixo com 5 lá, usando o HEAD, né? Lá no final, quando eu mando. Quer ver? Dá uma decidinha aí pra... Não, não. Eu vou matar essa confusão agora, porque senão o pessoal vai se enrolar mais assistindo o vídeo. O que que eu pedia lá no desafio? As últimas 5 atualizações. 5 postagens. Mas aqui você tá pegando... É. Você tá pegando 5 itens que estão no seu arquivo de sources. Ou seja, se você tiver 10 canais lá, você só vai ver os 5. Você tá entendendo? Os 5 primeiros. Não, é porque o meu canal de source que eu usei como exemplo, eu já usei ele com 5 mesmo. Porque eu tô achando que era pra usar com 5. Não, não. Eu não achei que ele deveria ter 10 ou 15 ou 20. 5 é a postagens. As 5 últimas postagens, mas não 5 canais, entendeu? Não tem limite. Não, não, não. Tá. O canal foi eu que, por acaso, coincidiu esse número. Não tem nada a ver. Tá. Então... Mas e esses 5 aí? Então vamos explicar pro pessoal. Isso aqui é um loop usando um loop for, utilizando a expansão de chaves, né? Que vai gerar pra gente uma sequência de 1 até 5. Ou seja, 5 palavras que vão corresponder a números. E os números serão números de 1 até 5. Aí o loop for vai percorrer a lista de comandos que a gente define entre o do e o don. Enquanto houver alguma palavra aqui na lista de palavras. Cada vez que ele fizer um loop, um ciclo, pela lista de comandos que está aqui entre o do e o don, o valor que está sendo lido dessa lista vai ser armazenado numa variável qualquer que o Ailton chamou de A. E ele está usando essa variável como índice de 3 variáveis que ele está criando. Uma é nome, outra é canal, outra é o ID. Então, no primeiro loop, eu terei o nome com o índice 1. Isso é o que a gente chama de variável vetorial, né? Ou array, né? Ou vetor indexado, né? Porque tem um número aqui entre os colchetes. E esse número é o índice da informação. Então, veja, num primeiro momento nós teremos o nome 1, que será o resultado de uma operação aqui qualquer que ele fez. E também teremos o canal 1 e o ID, que deve ser o ID do usuário, né? 1. Certo? Então, ele está registrando 3 variáveis e cada uma delas com 5 elementos. A variável nome, ele está lendo o arquivo dele de sources, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só mudar aqui. Vou sair desse. Olha, eu vou pegar ali Altair. Certo? É, sources mesmo. Então, ó. Vou fazer a tecate. Sources. Vocês verem que o que ele fez? Ele criou um arquivo que contém o nome do canal, igual, videoKRT. Não sei por que ele fez esse segundo elemento. É, não. Isso aí é que eu botei essa pantalla. VideoKretil aí. Era só para eu dar uma outra designação que eu ia usar mais adiante. Tudo bem que seja. Ele tem aqui um segundo elemento, igual, e aí vem... Esse igual foi só um separador que eu quis design. Tudo bem. E aí vem o ID do canal. Sobre o igual, eu acho que teve mais alguém que usou igual. Eu só tenho uma dúvida, porque eu já vi o caractere igual aparecer no ID do canal, viu? Se não foi no ID do canal, foi em ID do vídeo. Tem que dar uma conferida se isso, de repente, não pode causar algum problema. Entendi. Mas eu acho que eu já vi esse caractere usado aqui, nessa última parte. Tá certo? Ok. Então, essa é a estrutura dos dados que ele está tentando ler. Então, aqui, o que ele fez? Ele leu o arquivo para capturar quem? O nome. O segundo, a segunda passagem foi para capturar o canal. E a terceira foi para capturar o ID. Agora, eu não entendi o que seu sed-n a p está fazendo. O que o a aqui tem a ver? O que eu fiz aí? É linha 1? É, é a linha 1. É porque é o seguinte, foi a maneira que eu encontrei de pegar desse arquivo aí e jogar linha a linha para esse vetor que eu criei do lado. Eu tentei usar o read e tudo, mas eu não estava conseguindo. Os campos que tinham espaço estavam indo todos misturados, eu não estava conseguindo ajeitar. Então, com esse sed aí, vamos supor, se eu estivesse lendo a linha 1, então seria sed-n, 1, p, ou seja, ele imprime a linha 1. No caso, eu deixei indexado para que ele fosse lendo da primeira até a última linha do arquivo, uma a uma. Foi a maneira que eu consegui de julgar ali. Deve ter outra maneira, talvez, mais fácil, mais simples ali. Que eu vi ali, mas eu não estava conseguindo. Então, quando eu abria lá no menu, cada palavra daquela que tinha um espaço estava caindo como se fosse um item do menu. Tá certo. E não é um probleminha trivial, não. É uma quebra-cabeça. Não é complicado demais, mas é um quebra-cabeça importante. Porque, veja só, dependendo da forma como você começa a tentar resolver o problema, você cai na seguinte situação. Você consegue, você não precisaria nem do sed para fazer isso, né? Bastaria, e nem de índice. O índice seria um dado a mais que você utilizaria para indexar o resultado final. Sim. Mas repara o seguinte, você faz a leitura com o read, que seja, tá? Como a gente já fez aqui, então eu não vou repetir. Você está lendo linha a linha o conteúdo do arquivo. E aí, a linha vai conter isso aqui, ó. Vamos, digamos que ele leia essa primeira linha, tá? É muito fácil você entender que essa linha que já foi lida, ela tem um separador igual e fazer um cut. Pegar o primeiro campo, armazenar numa variável, segundo campo e o terceiro campo. Agora, o que não é fácil é fazer essas atribuições às variáveis, tá? Porque separar é fácil, mas na hora de você chegar e distribuir isso entre variáveis, é que a coisa complica. Sim. É um quebra-cabeça. Eu não vou resolver isso agora, tá? Eu quero que o Altair continue explicando, mas eu digo para você. Isso daqui, essa abordagem é muito complicada por vários detalhes. Já fazendo um comentário aqui. É claro que eu sei que você estava tentando encontrar a tempo, né? Mas repara, por que essa abordagem não é nada legal? Primeiro que você está fazendo três acessos ao arquivo sources cada vez que você quer ler uma linha. Sim. Para ler uma linha, você faz três acessos ao arquivo. Eu vou dar um chute aqui. Se você pegasse o conteúdo da linha e armazenasse numa variável e depois você fizesse o cut dessa variável, não seria mais interessante? Só um exemplo de abordagem. Pode. Entendi. Tá? Então, em vez de fazer três acessos. Porque só para ler cinco, imagina se você não tivesse feito esse limite aqui, né? Eu sei. O arquivo tem vinte. Vinte vezes três, você faria sessenta acessos ao arquivo só para obter esses dados. Entendeu? Então, é o tipo de coisa que você... Se você chegou a esse tipo de solução, você tem que falar assim para você. Para, porque não é por aí. Vamos procurar outra forma. Tá? E isso na criação de qualquer script, a gente cai nessas situações. Agora, eu preciso trabalhar. Deixa eu botar aqui o... Isso. Valor, Rony. Então, na criação de um script, você já tem que tomar esse cuidado. Olha, isso vai gerar sessenta acessos. Não é por aqui. Eu tenho que encontrar outra forma. Aí, você se vira. Literalmente. Não pode ser dessa forma. Tá? Você tem que colocar isso na cabeça e procurar outra abordagem. Tá bom? E aqui é o tipo do caso que raramente falo, né? Não pode ser dessa forma. Isso aqui é inaceitável. Entendeu? Bom, aí você fez uma atribuição do RSS do canal. E aí, eu já falo para você em termos de organização. Foi outra anotação que eu fiz para o seu script. Todas essas definições, inclusive definições de strings que você não chegou a fazer. A questão das mensagens de erro. Você já deixou avisado. Sim, já falei. Todas essas definições simples, assim, de valores e variáveis. Normalmente, a primeira coisa que a gente faz, né? Valores literais, né? Que, por exemplo, o RSS do canal é isso e não vai mudar nunca. Coloca no início do script. A segunda coisa que viria seria... Isso aqui, por exemplo, eu não faria nunca no começo do script. Deixaria, basicamente, lá para a seção principal do meu script. Para o main, né? Agora, a segunda coisa que viria seriam as funções. Só um pouquinho que está passando um carro aqui. A segunda coisa seriam as funções. As funções, elas, organizadamente, viriam no local onde um futuro leitor do seu script já sabe que não deveria fazer mudanças, em princípio, ali. Agora, variáveis, pode ter opções, configurações. Tudo isso vem no começo, tá? Então, só uma questão de organização. Aí você fez as atribuições das constantes aqui, RSS do canal e o link do vídeo. Aqui é só exemplo que você pegou. Aí você já começa limpando a tela. Não tem problema quanto a isso. Mas repara, aí depois de limpar a tela é que você vai fazer a definição de função. Entendeu? Primeiro você limpou a tela com cria e aí começou a definir função daqui para baixo. Então, isso também está naquilo que eu falei. Porque isso aqui já é instrução do conjunto de instruções da parte principal do main do seu script. Então, ele tem que ficar organizado aqui no final. Entendeu? Da mesma forma que você chamou aqui submenu, você chamaria, por exemplo, uma função main? Ou não, nada disso. Você faria a rotina principal aqui direto? Tanto faz. O importante é manter essa organização, tá? Para você se achar, inclusive. Porque tem comando no meio de definição de função e de definição de variável. Aí para você se achar, cara, é impossível depois. O menu principal, inclusive, ele poderia ter vindo. E o outro menu também, que é o submenu, tá? Poderia ter vindo... Cadê o principal? É, o menu principal não está numa função. É só o submenu que está numa função. Tá? Sim. Seria interessante que eles tivessem. Porém, eu vou dar um destaque aqui, que eu gostei muito de você ter aplicado o uso do select, que é um menu que tem no Bash, né? Que você cria como você cria um loop for. É igualzinho a criação do loop for. Bom, aqui eu posso assumir aqui rapidamente? Porque tem uma outra observação muito importante aqui. Veja, o menu select, como eu falei, vai funcionar como esse loop for. É a mesma coisa. Você passa para ele uma lista de palavras e o que ele vai fazer é criar um menu, e o menu em loop mesmo, infinito ali, né? Com as opções correspondentes às palavras que você colocou aqui na lista de palavras. Nessa parte de logo depois da palavra reservada in. Cada vez que ele fizer um loop ali, pelo bloco de comandos do down, ele vai armazenar a sua escolha na variável a. Entendeu? Sim. E essa é uma coisa interessante. Então, ele cria um menu para a gente automaticamente, tá? Bom, não importa muito como funciona o select agora. Quem quiser saber, tem também no curso básico do programação em bash. Tem no curso mais recente, que está em construção, que é o curso shell GNU, né? Então, tem tudo lá explicadinho, com o vídeo. Tranquilo, dá uma olhadinha que vocês vão encontrar. Aqui no canal tem bastante coisa sobre isso. Agora, ele usou aqui para capturar a opção do usuário na variável opt, né? E usou como lista de palavras algo que foi gerado aqui, ó. Pelos... Pelos... quem? Pelos comandos mais embaixo, lá. Esse aqui é o submenu, né? E esse submenu, ele está pegando cinco títulos de vídeos publicados que foram encontrados na leitura do RSS do canal, tá? Então, aqui a escolha, por exemplo, é uma série de títulos de vídeos, tá? E ele está fazendo o menu, então, com esses títulos. Além do problema de que aqui a gente tem uma... Isso não precisava ser feito dessa forma, com essa definição aqui dos títulos, da forma que você fez, explicitando, aqui é título 1, título 2, título 3, 4 e 5. Além desse problema, tem um problema muito mais grave aqui. Dá para entender que aqui a gente está utilizando a... Como é que é? O bloco case, a estrutura case, para verificar se a opção digitada pelo usuário, o número 1, 2, 3, vai gerar uma opção, né? E essa opção, como eu falei, é um valor dessa lista de palavras. Enfim, a opção feita pelo usuário vai ser testada por uma série de declarações que vem em seguida. Então, por exemplo, a opção do usuário é igual ao conteúdo aqui, ao valor da expansão do título 1, aí tem esse parênteseszinho aqui, se for, executa essa parte daqui, tá? E para aqui nesses dois pontos, ou dois pontos e vírgula, tá? Mas repara que isso é a mesma coisa que vai acontecer com cada um dos cinco. Sempre vai ser uma chamada função reproduz, que é a função que simplesmente faz executar o MPV com um endereço, tá? Um URL, e depois você fez uma coisa aqui que eu nunca imaginei, que você matou o processo do script que está sendo executado em vez de usar um exit. Entendeu? É, eu até pensei, Lisma, quando você falou ali, eu estou achando que era para fechar mesmo, desse jeito, aí eu não entendi assim como exit, por isso que eu entendi isso aí. E você fecha mesmo o script com o exit, tá? O Q9 vai matar o processo do script. O Blau? Oi. Então, mesmo, agora como entrou num pedacinho da minha parte, também, só queria dar uma colaboração, mesmo que fosse para matar, não seria com menos 9, né? O 9 mata incondicionalmente, né? Ele dá aquela instrução, olha, não tem como você recusar o meu comando, mas é totalmente desnecessário aqui. Tem. O 9 é um sinal, é o sinal que pede para matar o processo incondicionalmente. Mas, enfim, tem o exit. O exit faz exatamente isso. Ele vai terminar o processo. É a mensagem de... Inclusive, ele vai providenciar coisas, como o envio de sinais, para matar eventuais processos filhos e tudo mais. Mas, enfim, o que acontece aqui é a mesma coisa em todos eles. Independente de você ter usado o Q, que foi muito interessante ver, foi engenhoso, no mínimo, engenhoso, né? E, é claro, não deu certo, porque eu coloquei o nome errado do script, então, ainda tem isso. Olha, certas coisas, a gente não pode colocar no código, por exemplo, o nome do script, se é para fazer alguma coisa. Você vai ter que fazer uma coisa que o Robson faz muito, que é identificar qual é o nome do arquivo, de fato, antes de usar em algum lugar esse nome, né? Então, tem várias coisas aqui muito interessantes para a gente observar sempre. Não, tudo bem. Aí eu botei porque o nome era esse mesmo, né? Não, tudo bem. Tá. Mas não se faz isso. Entendi. Não se faz. Você não coloca... É isso que a gente chama de hardcoded, né? O hardcoded é isso. Você colocar no próprio código uma coisa que pode variar. Pode acontecer de variar. E para isso, como pode variar, a gente usa variável. Entendeu? Sim. Mas, de qualquer forma, está hardcoded. Isso aqui também não se faz. Mas repara que se você está fazendo isso cinco vezes no seu código, enquanto que a única coisa que muda aqui é o número. Então, para que você tem o case? Você já podia fazer, ó, reproduz vídeo tal que daria na mesma. Sim. Entendeu? Em vez... E aí vai informação legal para quem está acompanhando ou quem não está acompanhando porque está meio difícil e é compreensível. Esse desafio, como eu falei, é de nível intermediário. Mas repara, em vez de usar o OPT que retorna para a gente a palavra, o nome, o título do vídeo, a gente podia usar uma outra variável que é gerada automaticamente quando o usuário tecla uma opção lá na linha do comando que é o reply. E o reply captura o número digitado. Ah, tá. Então, aí pegando aqui case reply in, e não seria esse o caso, né? Sim. Aí você poderia fazer um, dois, três. Aí você teria visto, opa, mas só muda o número. Então, por que eu não faço logo? Tiro o case e coloco apenas reproduz vídeo reply e exite. E por que que ele... Ó, e só para entender, por que que o Altair colocou esse ezinho depois do reproduz? Porque ele quer que esse comando, esse comando reproduz, que seja executado em segundo plano. Ou seja, o Shell vai mandar esse programa ser executado num segundo plano, num job, né? E vai continuar processando as linhas seguintes. No caso aqui, ele vai sair do script. Mas o reproduz vai continuar independente disso. Tá? Ele já está executando lá como um job em paralelo. Tá certo? Sim. Então, é por isso que tem esse ezinho aqui. E só vai terminar quando o MPV terminar a execução aqui do... do vídeo que tiver sendo tocado, né? Então, entendeu? Isso tudo aqui, esse bloco case todo, é totalmente desnecessário. Tá? O que você poderia fazer é um tratamento, um teste, pro caso da pessoa ter digitado a opção correspondente a voltar ao menu principal. É, inclusive, esse aí está dando um erro que eu não consegui resolver ainda. É porque volta ao menu principal. De novo, hardcoded, né? Ah. Volta ao menu principal. Eu não sei porque que está dando principal. volta ao menu principal. Eu chequei aí pra ver se tinha alguma coisa em termos da string, mas não tinha, não. Eu também não sei porque que estaria dando algum erro aqui, mas, enfim, isso aí também é o menor dos problemas, né? Tá. E aí, qualquer outra opção, opção inválida, olha aqui, você usou o reply. Sim. Então, você sabe que ele existe e que retorna o número, né? Poderia ser usado lá, né? Exatamente. Retorna o número, não. Ele armazena o número, tá? Desculpa. Ele expande o número. Tá certo? Então, isso aqui é desnecessário nessa função. Ele poderia ser usado lá como íntimo, né? Isso. Isso é desnecessário nessa função e é desnecessário aqui também na rotina principal que você chamou de menu principal. É o mesmíssimo problema, ó. Você está retornando apenas um valor de uma variável. O valor da variável é igual ao id reply. Acabou. Já está definida a variável. Não precisa repetir tantas vezes dentro de uma estrutura desnecessária. Certo. Tá certo? Então, fica aí para o pessoal esse tipo de atenção. Tudo que é repetido da mesma forma, ó. O que a gente falou lá em cima, ó. Tive que fazer 20 acessos a um arquivo para ter 5... Desculpe. 15 acessos a um arquivo para ter 3 variáveis alimentadas. Isso não é ergonômico. Isso aí é inaceitável de cara. Entendeu? A mesma coisa aqui. Eu tenho que fazer não sei quantas linhas repetidas para mudar apenas o número. Essa abordagem não é legal. Eu estou fazendo algo errado. Sabe? já tem que levantar uma bandeirinha vermelha para a gente. Sim. Tá certo? E outra. Ter que recorrer a um outro... a um comando como o kill para matar o próprio script. Ter que recorrer a um kill para matar o próprio script tendo um comando que encerra o script, né? Também é um problema sério. Sério. Isso aqui já deveria ter. É complicado demais. E olha que você já teve que recorrer era um PGREP que não é nem built-in e nem estava na lista de comandos autorizados a serem usados aqui. Isso aqui faz parte de um outro pacote de utilitários de ferramentas que inclusive pode até não existir. Outro dia você não estava com um problema onde não tinha o PS se eu não me engano qual que era o LSPCI, né? Que a gente fez um... Isso, não tinha o LSPCI. A gente teve que criar um para ele poder usar. na demanda dele lá. Isso é. Aliás, ficou bem legal, viu, Cristiano? Depois a gente tem que mostrar aqui. Então, gente, aqui são esses comentários. O que a gente está aprendendo com a experiência aqui do Altair é exatamente a levantar essas bandeirinhas vermelhas. Ó, eu estou fazendo alguma coisa errada se eu estou encarando esse tipo de situação. então não é por aí procura outro caminho. Tenta verificar. Tenta ficar atento inclusive a isso. O comando é o mesmo? Só muda uma coisinha? Poxa, só preciso mudar ali dentro. Posso expandir alguma coisa aqui dentro. Entendeu? Tem outras formas da gente lidar com isso. E eu ainda digo mais, Altair, no seu caso, eu não sei você pode explicar para mim agora? Agora é uma boa hora. Por que você resolveu criar um terceiro dado numa linha onde bastava o nome do canal e o ID do canal? Por que você criou? O que você pensou quando pensou nesses códigos? Ah, tá. Não, isso aí foi porque no início, quer ver? Volta lá no início do script lá. É porque como eu estava fazendo o teste ainda com os canais ainda já pré-definidos dentro do script, eu tinha colocado para poder julgar para o Wget lá na hora de acordo com a opção que eu ia fazendo, entendeu? Aí era só para eu pegar o link quer ver? Ver aí, por exemplo, onde está ali o... A gente vai chegar o Wget agora? Que está aqui. O Wget, só para quem não sabe, ele vai... Ele faz várias coisas com os links, né? A gente... É uma ferramenta de download padrão, né? Por isso que eu até coloquei como obrigatório o uso do Wget e não coloquei, por exemplo, o CURL, que é bem mais... Tem outras finalidades além dessas. Mas o Wget, no caso, ele vai pegar o endereço da internet que ele está montando aqui, de forma silenciosa, ele vai mandar para um arquivo de saída. Só que esse arquivo de saída será o traço. E o traço é a saída padrão. Ou seja, ele vai jogar no terminal. Eu vou demonstrar isso tudo. Fica tranquilo. O traço vai jogar no terminal ali para a gente o conteúdo do arquivo que for baixado pelo Wget. Entendeu? Então é basicamente isso que ele está fazendo. Então, aqui você queria o que? RSS canal, canal ID. Você achava que tinha mais uma informação a ser colocada aqui? Não, porque quando eu fizesse a opção lá, aqui no Wget já estaria identificado de acordo com a opção lá do menu, de qual canal que eu estivesse escolhendo. E quando eu estava testando ainda, antes de pegar nos arquivos mesmo, no arquivo sources, aqui onde está o canal ID eu usava ali, por exemplo, W é o vídeo KRT, vídeo blue, etc e tal, só para eu poder mudar fácil ali sem precisar ficar mudando aqui no Wget. É, até porque... Por isso que está aqui o link do vídeo, aquele iniciar. É. Até porque não está sendo... Desculpe. Não está sendo usado, né? Mas durante o teste você estava usando, aí você quer dizer... Eu estava usando, aí eu acabei não tirando lá, né? Entendi. E isso gerou algumas complicações a mais, como por exemplo, você está pegando, eu acho que é esse que você está pegando aqui, o 2, né? Canal. Isso. Essa linha já é totalmente desnecessária, né? Assim como a informação lá é desnecessária. Tá. Tudo bem. Mas aqui a parte principal que você faz o Wget dentro de uma substituição, numa substituição de comando, faz, manda isso aqui como se fosse um arquivo para o SED através de uma hitstring, que é assunto da aula 9 lá do curso Shell Gnu, ainda não está publicada, tá? Mas é a próxima aula. Enfim, mas esse SED aqui é que está fazendo a filtragem. A primeira filtragem que o SED está fazendo é pegar as linhas que vêm do Wget e que contém o media dois pontos title, né? A tag do 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 título XML que correspondente ao título, tá? Assim como ele faz aqui embaixo, da mesma forma, para pegar a tag do da identificação do vídeo, o ID do vídeo, tá? E isso aqui é para remover as tags depois do resultado lido, né? Tanto que tem um pipe aqui, né? O resultado disso ainda passa para um pipe e tudo mais. E só como dica extra, como a gente viu já nos outros dois desafios, esse padrão aqui você já poderia colocar antes dessa chave aqui, né? Você já poderia fazer um SED e já colocar aqui entre duas barras, deixa eu fazer um insert aqui rapidinho, só para mostrar, é isso aqui que eu estou falando, padrão, seja lá qual for, aí o SED seria aí sim menos N para não exibir nada, a não ser as linhas que contivessem esse padrão. Sim. Tá? Aí você, nessas linhas que contivessem esse padrão, você faria esse processamento todo, né? De eliminar o que existisse entre tags, né? Entre esse símbolo de menor e o símbolo de maior por nada, então você está eliminando, está eliminando também os espaços no começo da linha e também está eliminando... É, aqui na realidade é porque um desses vídeos tinha aparecido os títulos com aspas, então eu estava recolocando as aspas no lugar, porque quando eu pegava ele aparecia esse a processão isso aqui é o que a gente chama de entidade HTML, então ele está interpretando, fazendo um parcer da entidade HTML, substituindo, por exemplo, o coach por aspas as gúplas. Tá, tudo bem, e aí você teria que fazer isso para todos, né? Tem que fazer um tratamento maior, que pode acontecer mesmo, né? Então, desse monte de resultado, que são 15 que o YouTube manda para a gente por sessão de como é que é? Por feed RSS são 15 postagens, né? Então ele está pegando as primeiras as primeiras cinco, que são as cinco últimas, na verdade, publicações do autor dos vídeos, né? E isso tudo está indo para um arquivo chamado títulos. Aí é um outro problema. Eu sei que está difícil, o Rony, acho que ele até já foi, né? É, porque o Rony, a gente estava conversando com ele ontem, está começando, né? Um mês aí, mais ou menos, ele é super interessado e eu espero que ele se interesse também em pesquisar lá nos nossos cursos para entender o que a gente está conversando aqui, né? Porque aqui é análise de um trabalho que já está sendo feito há muito tempo, né? Vamos lá, então. Alguém está querendo falar alguma coisa? É você mesmo, né, Altair? Não. Fui ou não? Ah, então, olha só, de novo, a gente já conversou com você, por que vai para um arquivo títulos e um arquivo link se você pode usar uma variável? É uma coisa tão pequena, cinco linhas, sabe? Mesmo sabendo que isso daqui é errado, porque você está fazendo dois Wget, ou seja, está fazendo dois acessos à internet para baixar o mesmo arquivo, para em uma passada você pegar o título e outra passada você pegar o links, você está entendendo? É totalmente desnecessário isso, tá? Eu não estava conseguindo montar uma linha só com o SED com esses dois aí para separar. isso aqui... Nem precisaria, porque uma passagem seria... você teria, a cada post, você teria uma linha com o Media Title e outra linha com o Video ID, tá? Ah, tá. Então, o simples if, se for Media Title, vai para a variável tal, se não for, vai para a variável tal. Entendeu? É bem simples, você não precisa juntar, porque título é uma informação que vai para montagem do menu e os links é uma informação que vai lá para o IPV na hora de executar o selecionado, né? Então, são duas informações distintas, tá bom? Então, observações aqui são essas, aqui você repete o mesmo problema, você já limitou aqui em 5, sendo que você já sabe que tem 5, então, você só precisava percorrer os elementos do título, né? É claro, você não criou, você está fazendo aqui de novo um outro acesso a disco, para ler os títulos e aqui você faz outro acesso ao arquivo para ler os links e depois você remove o link e título. Funciona? Funciona! Vamos ver funcionando? Deixa eu... Opa! O eixo que falhou aqui. Tá? Vamos ver se funciona, né? Porque... O Blau, não tem que trocar aquele nome que está com tracinho? Não, eu vou deixar como está para ele ver isso. As consequências, entendeu? Ó, o arquivo aqui agora, por coincidência, eu cometi o erro que qualquer um poderia cometer sem saber que você colocou hardcoded esse nome, né? aqui, ó. Aqui. Funciona! Aliás, gente, tem uma dica aqui, extra, para quem usar o select, o select, ele verifica a largura do terminal antes de montar essa lista, tá? Se você pegar a variável columns, tudo em maiúscula, e colocar como 1 ou 0, ele vai montar tudo isso numa coluna só, tá certo? Ele vai considerar que o terminal é muito estreito, então ele vai tentar colocar numa coluna só para caber. Aqui, como ele está vendo que o terminal é bem grande, ele está distribuindo em colunas, às vezes fica complicado. Como são 5, é fixo, né? Não tem problema. No caso do seu aqui, o erro está em ser 5 neste ponto, porque se você colocar mais um canal lá na sua lista, por exemplo, o canal do Leandro aqui, já vai dar errado, vai pegar apenas os 5 primeiros, tá certo? Mas vamos pegar aqui o do Cretil, ó, 1. Ou melhor, o problema vai dar aqui, ó, sair, né? 6. Cadê? Olha só. É. Tá certo? Se eu sair com o Ctrl C, vou executar de novo. Então tá, vamos pegar aqui o curso Gnu, 1. Ele está lendo milhões de vezes para pegar essas informações que você colocou. Repara aqui, você só está usando o título, tá vendo? Nesse menu, você só usa título. Ele tem um índice que você pode associar depois ao índice da variável que pegou os links, não é verdade? Sim. Mas aqui, você precisa dessas informações separadas. Não precisa juntar numa string para pegar isso. E mesmo que fosse juntar, daria para fazer também um esqueminha assim, tá? Uma flagzinha que vai alternando e tal. Qualquer coisa desse nível seria melhor do que a opção, o caminho que você adotou. Tá certo? Agora vamos à prova dos novos. Qual que a gente executa aqui, o Cretil? Qual que você quer que o pessoal veja? O Lab ou o TiraDúvidas21, que foi o último, agora o de ontem? Foi no Lab e no 5, hein? Então vamos lá, 5. Olha lá. Deu um monte de erro no Q. Olá, tudo bem? Eu sou o Cretil e essa é mais uma aula aqui, um laboratório aqui no curso de Gnulina. Tá vendo? Vamos assistir a aula do Cretil agora. Não, não, não. Não, não. Pará por aqui. E olha lá, saindo, ó. Tá vendo que você não conseguiu matar, inclusive, porque o nome está diferente, né? Sim. E ficou aqui o exiting do... do... que a gente está vendo é o do MPV. Isso aqui é a mensagem do MPV. Tá? Agora que eu estou terminando o meu script. Eu não vou corrigir, tá? Vou deixar que você faça isso. A gente já passou aqui praticamente 40 minutos falando desse script e eu acho que vale a pena a gente passar para o segundo aí alfabeticamente. Pode ir. Eu faço a correção. Mas parabéns de qualquer forma, cara. É assim que se aprende mesmo, tá? É errando, pegando as dicas, vendo como os colegas estão fazendo, tá? Eu só queria mostrar primeiro... Pode falar, Cretil. Não, eu queria nessa linha que você falou dizer que é muito bacana, porque eu, por exemplo, não mandei nenhum, né? Então, essa coragem, digamos assim, de você expor o que você está fazendo à medida que está aprendendo é muito bacana, né? Então, a pessoa não deve nem ficar chateada com os erros que cometeu, porque, de fato, a função é essa mesmo. Não, sem problema nenhum. Deixa eu pegar aqui um canal do YouTube. Ó, eu vou tentar pegar aqui um canal do YouTube qualquer pra usar o Wget, tá? Eu não sei se eu peguei o ID ou qualquer coisa, eu vou no outro lado lá e pego. Wget, aí vem o URL, não é isso? Ó, esse URL completo aqui. Aí, você... Vou botar aqui de quiet, né? Pra ele não ficar mostrando progresso pra gente, nem nada. E, como eu falei, ó, menos O é pra você definir um arquivo de saída. Ok? Mas, aqui, o que eu vou fazer é traço. Porque o traço manda pra saída padrão. E aí, executando, ele vai baixar e olha aqui, ó. É o meu canal, esse endereço, olha só, eu mesmo. Tá vendo, ó? Isso aqui foi o que ele pegou no XML. Tem muita coisa aqui no XML, inclusive a descrição de cada vídeo vem aqui inteira. Isso aqui é a descrição do vídeo e tal, né? Enfim, eu vou limpar, vou fazer de novo e vou fazer um grepe aqui, ó. Era, como é que era mesmo? Youtube, e era o que mesmo? Video ID. Video ID. Boa. Com o I maiúsculo. Isso. Grepe, eu vou colocar entre, não preciso colocar nada, tá certo isso. Olha só, ele baixou de novo e pegou só as linhas que tinham os IDs de vídeo. Você vê como é que era fácil esse desafio, né? Com o simples grepe, a gente já tem uma informação. Tá certo? Ou então, aqui com o simples grepe, eu acho que ele vai fazer também. O outro era... Media Title. Media Title. Não sei se ele vai, se vai exigir que seja o estendido, mas a gente tenta. Não, ele exige que seja estendido. Eu tinha feito um teste com o e-grepe. É, o e-grepe, ele é a mesma coisa que você colocar... Grepe menos E, né? Isso. Tá. Tá? Então, o e-grepe é a mesma coisa. Olha lá. Tá vendo? Então, ele... O problema do Altair era esse aqui, ó. Porque os resultados vêm alternados, tá vendo? Opa, caiu alguma coisa aqui. Ah, tá. Enfim. Então, veja, é o ID do vídeo e o título. E esse ID, na sequência que aparece no arquivo que a gente tá baixando, é sequencial. Então, dá pra você trabalhar, ó. Primeiro que tô recebendo. Aí você checa, né? Ah, isso aqui, essa string, ela tem lá YouTube Video ID. Então, é essa informação aqui do meio que eu vou tratar pra tirar essas tags é o ID do vídeo. Joga pro caminho certo, né? Joga pro caminho certo. A próxima, né? Caso não seja, só pode ser a outra, né? Que você tá pegando duas só, né? Aí você pega o título. E armazena isso. E aí você bota um contadorzinho pra pegar o índice certo pra cada... Igual pros dois valores, né? Em duas variáveis o mesmo índice. E aí você vai fazendo. Essa ainda não é uma abordagem muito econômica, mas é uma abordagem que faz sentido. É uma abordagem que tem um propósito lógico interessante. Tem uma proposta lógica interessante. Tá? Então, essa é a ideia. Então, viram como é que é fácil? Não era tão complicado assim o desafio. O maior desafio, de fato, era isso. Era capturar essas informações com o WGET que a gente baixa com o WGET. Pegar e montar aqui os valores que faltam a partir de um arquivo. Isso aqui é moleza. A gente já fez isso aqui milhões de vezes, né? Nesses últimos anos aí. Então, é facinho da gente fazer. Agora, essa parte aqui de saber filtrar a informação que está sendo baixada para capturar essas informações aqui que a gente precisa, não era tão difícil também. Era só entender como que essa informação era passada. E isso eu passei como dica. Olha, eu deixei, inclusive, lá no Telegram, a mensagem. Olha, para quem está com dificuldade, as linhas do RSS que a gente está baixando, do XML que a gente está baixando, são aquelas que têm essas identificações. Tá certo? Então, é essa a ideia.